Fala, Igor, aqui eu falo Filipe Shazer, mais um vídeo de vocês dessa vez que eu estou trazendo, iniciando a série, a série não, e sim a saga dessa semana, que vai ser pesada, que são jogos de terror, ou susto, ou medo, ou vou me borrar todo, e começando com um leve, que é One Night at Flamity, eu tentei gravar esse jogo várias, várias vezes, uma delas eu fiquei com tanto medo que eu fechei o jogo instantaneamente, mas dessa vez eu estou protegido, eu esqueci o que, qual que é o nome disso aqui, era para eu ter gravado esse sábado, não deu, eu fui gravar domingo, deixei para a última hora, quando fui gravar, era 11 horas da noite, e eu fiquei com medo, e eu não gravei, e agora são 10 horas da manhã, e vamos jogar esse joguinho, e eu ainda estou com medo, muito medo, mas eu tenho que postar esse vídeo hoje, e eu tenho que salvar esse jogo hoje, e eu tenho que jogar o One Night at Flamity 2, salvar ele também, para postar hoje, e caso não dê para postar o One Night at Flamity 2 hoje, sairá amanhã, e você fala, pô, então sairá com 3 vídeos amanhã? Não, porque os outros dois é quarta-feira, e bem, né, fugiu a coragem de novo, mano, o que me irrita nesse jogo, não é nem o jogo, é o som, a altura do jogo me, não me irrita, me dá medo, não é tipo medo, é um puta medo, eu fico com um puta cagaço, Então, eu achei que o carnivete, é tipo, meio pequeno demais, aí eu peguei o sabre, agora eu me sinto mais seguro, bem mais seguro, caso alguma coisa apareça aqui, eu tô protegido, Eu juro que eu tô tentando, eu juro, eu tô tentando, ai não consigo, que isso não é uma coisa que, é tipo, eu vou fazer, não, é uma coisa opcional, eu faço se eu quiser, Por isso que eu não tô conseguindo, e eu, eu, eu sei, o canal não tem visualizações, não tem muitas visualizações, não tem like, Mano, 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 eu não sei o que tá acontecendo, que eu já estarei esse jogo duas vezes, e eu não tô conseguindo jogar ele, de medo, você sabe o que que é isso? Eu ter medo de um jogo que eu já joguei, eu sei o que acontece, e eu sei o que fazer, e eu sei a coisa certinha, eu sei que a hora a foto aparece, eu sei tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, Eu não consigo zerar esse jogo de primeira, pra você ter uma ideia, mas o meu medo não tá deixando, meu medo tá me bloqueando, eu não consigo jogar um jogo, que eu já sei qual é o final, eu já sei como chegar no final. Então, eu não vou gravar, eu não tô conseguindo, tá tendo um bloqueio em mim, que o medo não me deixa, fazer isso, mas, isso é uma promessa, e se esse vídeo chegar, a recorde de like do canal, tipo, 50 likes, 50 likes a gente chega, porque a gente tem tipo, 52 inscritos, então é cada um fazer o seu trabalho e dar o like aí. Na próxima semana, se tiver like, 50 likes, ou menos, mas se eu tiver vendo que tem gente querendo ver esses vídeos, vídeos de terror, eu irei gravar. Por que eu não tô gravando agora? Porque tem um bloqueio, eu não consigo, e tipo, é uma coisa que é por mim, se eu quiser gravar, eu gravo, se eu não quiser, eu não gravo, então, tipo, não tem um sentido eu gravar. E eu acho que isso tá me bloqueando, caralho, o que que é aquilo? Ah, o meu controle. Mas, então, caso vocês queiram vídeo de terror, eu irei gravar pra próxima semana, e a semana do Halloween, que no caso é essa, vai passar pra semana que vem, e da semana que vem vai passar pra cá. Ou seja, só vai ter esse vídeo, e o vídeo da lenda do herói. Então, caso vocês queiram, recorde de like, que na próxima semana terá One Night at Flamity, One Night at Flamity 2, Play With Me, o jogo que eu sempre esqueço o nome, Ocoleste, e Five Nights at the Anime. Mas, se tiver like, e se tiver alguém que quer ver, se não tiver ninguém que quer ver, por que eu iria gravar? Se tiver, tipo, 10 pessoas pra ver, é, eu não vou gravar, mas se tiver 20, aí eu gravo.